Casal de mulheres que realizou inseminação artificial caseira tem o direito de registrar a criança com o nome das duas mães garantido pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Sheila e Simone sempre quiseram ter um filho juntas. A ideia surgiu, na verdade, desde o primeiro encontro. Depois de um tempo, elas decidiram que o momento certo havia chegado e começaram as preparações para a gestação. E elas optaram pela inseminação artificial caseira. Desde o começo, a gente tinha a intenção de que fosse algo bem íntimo e bem natural. A gente, antes de pensar em quando fazer, a gente ouviu falar da possibilidade da autoinseminação. Então, eu ia conversar com muitas pessoas da medicina, da ginecologia, da obstetrícia. E aí, a gente entendeu que para a gente seria um caminho muito, acho que muito possível, muito agradável. A ideia agradava muito a gente, se a gente conseguisse, se a gente pudesse fazer dessa forma. E aí, depois, demos mais um tempo e aí, realmente, fizemos a inseminação que veio ao juju. Por não haver uma regulamentação a respeito do registro de crianças concebidas por meio de inseminação artificial caseira, o casal procurou uma orientação jurídica. A advogada especialista em direito de família, Ana Carolina Mendonça, foi quem as representou. E elas entraram com uma ação judicial antes mesmo da Júlia nascer. A premissa maior que a gente parte é que a gente não está diante de um procedimento ilegal. Ele pode ser não regulamentado, mas ele não é ilegal. E, a partir daí, a gente trabalhou muito com o princípio do livre planejamento familiar, que é direito de todo casal, e a presunção de filiação dos filhos havidos no curso da relação. A gente tem hoje um artigo no Código Civil, artigo 1597, inciso 5, que ele vai dizer presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação heteróloga desde que haja a prévia autorização do marido, no caso que leia-se da mulher, considerando essa equiparação dos direitos das famílias heterossexuais, das famílias LGBTs. O Tribunal de Justiça de São Paulo, assim como a primeira instância, também não reconheceu a dupla maternidade, porque considerou que o método adotado pelo casal não tem regulamentação no ordenamento jurídico brasileiro e contraria resoluções e normas do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Nacional de Justiça. A gente poderia simplesmente dizer, olha, acabou, pra gente deu, e solicitar o reconhecimento da maternidade sociofetiva. E, no documento, a gente resolveria essa questão. Mas é injusto, né? Porque é dizer, é a gente concordar, que é verdade, né? Ela não é mãe, dessa mesma forma que eu sou mãe, então só, assim, diz que tudo bem, a gente tá incluindo ela na família. E não é verdade. Porque ela não planejou, ela fez todas as escolhas, ela que acompanhou, ela que fez a inseminação, que acompanhou a agitação inteira, que participou de todo o pré-natal, que acolheu a filha, que cantou a filha para a filha nascer, e que acolheu quando a filha nasceu, que inclusive amamentou, que também não é um pré-requisito para ser mãe, mas até amamentar amamentou. Então, como é que a gente fala, não, tudo bem, vamos incluir ela depois? O caso veio parar, então, no Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria da ministra Nancy Andrigue. E ela destacou que a Constituição Federal e o Código Civil reconhecem o planejamento familiar como o de livre decisão do casal e impõe ao Estado a obrigação de proporcionar o exercício desse direito sem qualquer tipo de coerção das instituições públicas ou privadas. Conquanto o acompanhamento médico e de clínicas especializadas seja de extrema relevância para o planejamento da concepção por meio de técnicas de inseminação artificial, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, vedação explícita ao registro de filiação realizada por meio de inseminação artificial caseira, caseira, também denominada autoinseminação. Ao contrário, à luz dos princípios que norteiam o livre planejamento familiar e o melhor interesse da criança, indica que a inseminação artificial caseira é protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Todos os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora, entendendo que os altos custos das técnicas de inseminação artificial em clínica podem inviabilizar o sonho de várias famílias, e o Poder Judiciário não pode permitir essa desigualdade. A ministra ressaltou que todos os requisitos previstos no Código Civil para que se reconheça a dupla maternidade foram preenchidos, e que a presunção da maternidade ou paternidade de cônjuge é absoluta, sem possibilidade em regra de retratação ou impugnação. A ficha ainda está demorando, ainda está saindo devagarzinho, e passa um filme na cabeça, de tantos constrangimentos que a gente passou para chegar até aqui, que não é novo. Famílias LGBTs existem há muito tempo, desde que famílias existem. O importante é que se reconheça que existe, nossa família existe, independente da proximidade ou não que a gente fique. Se ela morar no Japão, eu morar nos Estados Unidos, vamos continuar sendo mães da Júlia. Transcrição e Legendas Pedro Negri